Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Mariana e antes de começar não esqueçam de subscrever o canal, deixar o likezinho e como sabem é mais um vlog. Eu vim à minha terra dois dias, sempre que cheguei ontem, terça, não é? Cheguei terça, mas chegámos à tarde então não saímos de manhã nenhum, ficámos ali em casa com os meus avós porque eu já não vinha há muito tempo para aqui, para a minha terra. Agora é quarta, de manhã não estamos a fazer nada, estamos só a andar aqui na aldeiazinha, em Rifa Malicão e depois à tarde vamos à praia onde vocês vão ver mais coisas, por isso espero que gostem e... Ah, e gostaram dos outros vídeos de... está a passar um trato e um carro e eu estou a ficar com vergonha. Gostaram dos outros vídeos da Sevilha e da Isla Mágica e este já está a sair depois do do Algarve, por isso se gostaram dos vídeos das minhas férias deixem aí embaixo nos comentários. Gostaram dos vídeos se gostam mais de vlogs ou de vídeos parados, para eu saber. Mas pronto, hoje é mais um vlog, mais de dois dias aqui na minha terra, espero que gostem, por isso... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem pessoal, aqui estamos nós, aqui estamos nós na minha terrinha, eu estou toda escavada por estar um vento ali naquele lado, mas aqui ao pé da duna está muito bom. Eu acho que nunca tinha feito um bom para o YouTube da minha terra, por isso sim, eu não sou de Lisboa, eu sou de São Martim do Porto e tenho vídeos que ainda não tenho ao canal, ainda não tenho ao canal, a minha minha amiga fez, por isso se quiserem ver vlogs que ela fez aqui em São Martim, eu deixo aqui o link na descrição e o nome dela aqui, eu estou cansada porque estou a subir e ele está ali, ainda tenho o estudo para subir e pronto, eu tenho que vos mostrar um bocadinho e espero que gostem. Chegamos aqui em cima, eu estou muito cansada, ele já se deitou, eu estou muito, muito calor, é assim, o tempo aqui está, muito vento ali na praia, ali ao fundo, na abertura, onde eu vos mostrei os primeiros clipes, aqui nesta zona, que supostamente depois é um riozinho, está muito bom, está muito sol, está muito calor, e subimos a duna para agora ir-vos mostrar aquele castelo ali, ao fundo, ou tentar porque a última vez estava fechado. Eu vos tento mostrar o que eu costumo ver aqui, quando cá venho, para além de estar com os meus avós e reviver o meu passado, porque foi aqui que eu cresci, eu não sou de Lisboa, subimos daqui, como disse, e pronto, espero que gostem da minha terrinha, como eu gosto muito. Sinto-me bem aqui, é muito calmo, e pronto, agora vou aproveitar e esqueçar um bocadinho, ou depois continuar e tentar vos mostrar o máximo que eu consegui destes dois dias, que nós vamos cá ficar, sendo que amanhã já vamos embora à tarde, mas ainda dá para mostrar algumas coisinhas naquele lado ali, e este lado é hoje. Um há a parte que eu já sei que me vão perguntar, porque na rede social, a KikTok, e vou deixar já aqui a passagem nas redes sociais, perguntar onde é que eram os biquinis que eu estava a utilizar, os biquinis, aquele que tem aqui uma coisinha, quem me vê e segue no meu TikTok, é TheShine, e este aqui, que eu também estou a utilizar, um dos vídeos do TikTok, também é TheShine, posso se encontrar a referência, deixar aqui o valor que foi e o nome do biquini, para quem quiser ir à procura. Não, é Shine, para mim é Shine, mas pronto, Shine não fica bem. E pronto, este cabelo está horrível, vamos apanhar um bocadinho de sol, e pronto. Perdidos no mato, look, só o mato à volta, estamos um bocadinho, não estamos perdidos, onde é que estou a ir, ai, estou a tentar nos perdalhar. Mas pronto, quem não conhece, tem a praia ali, de São Martim, a Bahia, depois tem os caminhos com do Sol de Sra. Duna, cá para trás, onde vai dar uma capela ali à frente, numa das pontas da Bahia, eu não sei se vou conseguir ir lá. O ano passado, é que ele estava fechado. Este ano, espero que esteja aberto para vos conseguir mostrar. Mas pronto, até lá é um bocadinho cansativo, porque temos que andar aqui no meio destes caminhos, assim que eu vos vou mostrar mais um bocadinho. Daqui a nada, e pronto, vai ser isto assim, já vos tento mostrar alguma coisa, espero que vocês tenham a ouvir, porque está um bocadinho de vento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As pessoas não comem nada, mas não. Tchau, tchau. E ele não quer o estado, parece que está com uma salvação. Mas qual é uma wayfall? Uma wayfall? Sim. Não, só duas. Sim. Então é duas. Eu como uma? Não, eu como duas. Mas já vamos, não. Bem pessoal, entretanto já estou em casa, já estou muito bem, como podem ver. a praia estava muito boa mas estava muito vento e muito frio então basicamente não fizemos praia, praia mas fizemos a caminhada e tivemos no monte e eu tive de mostrar uma das partes da baía que é a parte onde tinha a capelinha aquilo antigamente não era nada assim se quiserem ver está no vlog minha amiga, como eu disse há bocado vou deixar ali embaixo e não consegui ir à fontinha que tem ao pé do mar sai água doce, ao pé da água da alfarada, saí e não consegui ir porque a maré depois encheu então não deu pra ir mas pronto, era aquele, eu não sei se vocês jogaram eu não sei se mostrou muito bem mas na baía, depois tem assim uma coisa à beira aquela onde nós fomos tem assim umas coisas em muralha e é aí que tem tipo um tubo onde sai água doce daí dentro que supostamente vocês têm aqui uma história onde curam doenças ou algumas feridas mas essa água cura não sei se é verdade se não mas pronto, a água é doce é o pé de água salgada então é um sítio bonito para ir visitar eu não consegui ir porque nós fomos subir a montanha como viram e depois quando tínhamos a maré estava alta já e não deu para passar então não chegámos a ir depois fomos andando pela praia para vir embora comemos aquele zudinho que vocês viram entretanto já fiz o jantar já tomei banho o jantar está agora no forno vai ser cá no Londres vai expor a minha pessoa e pronto, amanhã há mais praia mais um bocadinho e depois vamos embora às sete por isso espero que vocês vão gostar entretanto a seguir a este em princípio vai seguir eu a explicar como é que se viaja com isto do Covid e o que é que eu fiz como é que planeei a minha viagem também espero que vocês gostem e pronto, agora estou bem tomado assim não tenho mais nada para dizer vamos falando eu vou-vos mostrando algumas coisinhas o que conseguir este blog vai ser pequenininho porque foi só dois dias mas pronto não sei se vocês cheguem às minhas redes sociais eu lá posto mais coisas que aqui vocês estão sempre em primeira mão porque os vídeos já é sempre uma ou duas semanas do que eu fiz por isso lá conseguem ver os stories mas sigam as minhas redes no TikTok também tenho que estar ativa sempre que eu consigo e pronto agora vou aproveitar para estar com as minhas avós mais um bocadinho esperar pelo jantar que está no forno e depois vou jantar e pronto ficamos por aqui porque eu ia sair à noite mas sair à noite íamos passear à beira-mar mas não temos o carro porque foi para a inspeção mas pronto agora bom dia pessoal são neste momento quase nove horas eu faço assim baixinho porque começou a gente a acordar mas pronto eu vou agora tomar o que é no almoço e vou-me vestir vou-me preparar já vos mostro como é que vou ficar e vou para a praia porque hoje está um belo dia por isso pronto vou tentar aproveitar até ir embora e é isso não não Boni, 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 boni. Só quero que vejam aquele cabelo ali. É lindo. A carta fofa. Agora vamos ver pessoalmente. Espera aí. Está lindo. Está lindo. Isto é natural. Não há há produtos. Sempre em pé? Isto é natural. Não há há produtos. Está legal dela? Meu. Está lindo. São que horas? 10h15. 10h16 acho, já andamos na praia toda e estamos agora no cantinho porque não há vento O meu Outfit of the Day Vou para a praia com camisola um pouco frio Está frio, mas é assim Está divertido Na praia, finalmente ando a ser camisola e estou com um pouco frio Deixou-lhe a mais alto E ele está assim E eu estou assim Se metes as pessoas com as pontas Está para a mala Está tranquilo Está a precisar ver a travessia Isto tem calhão daqui Eu ontem disse-vos que não ia aquele castelo e que ia ao outro lado, mas não Nós decidimos ir para aqui porque aqui não há ventinho nenhum E o outro lado também só tem tipo um farol E ver se igual vocês viram ontem E por isso eu vou-vos mostrar aquela aguinha Que saía doce ao pé da água salgada E fizemos a travessia do rio vestidos E aí? Sucesso! Não é? Eu estou tentando não pisar calhaos Eu estou tentando não pisar calhaos E aí? Eu estou tentando não pisar calhaos É muito bom E aí? E aí? So beautiful So beautiful Agora estamos à espera de ir ali Ele está ali sentado Estamos à espera Vem lá Vamos mostrar E pronto Pessoal Aqui é que era A água doce Eu vou tentar descer para lá E não me esbaralhar O que eu estava a falar E que se não fores de cá Não sabes Por isso pronto Eu vim ter que misturar Água doce Vamos ter lá os pés Bem, olá pessoal Já tomei banho Já vim da praia Agora estamos à espera Que Chega a hora do autocarro Para ir embora Infelizmente Eu não queria nada Eu queria ficar Também só vou hoje Porque eu tenho que ir fazer As minhas amanhã Se não Não ia hoje Ia no sábado Porque outro sábado Vou trabalhar Então ia só aí Mas pronto Já estou aqui vestida Assim Simples Porque depois vou para casa Só tirar a roupa E vestir o pijama Porque eu tomei banho já E pronto Então eu acho que Foi assim O vlog E pronto Já vou falar um bocadinho mais Do vlog Bom dia pessoal Hoje é o outro dia Eu Já não ia Já estou onde moro Agora vim fazer as unhas Por isso vão ver assim Uma transição Por isso bom dia E já que é nada Já acaba o vídeo Com as unhas feitas E quero que vocês vejam Como é que elas vão ficar É isso Até já Bem pessoal Já cheguei a casa Está muito calor hoje Hoje está a 36 graus Aqui a minha terra Se Na vossa terra também está assim Deixem aí Embaixo para eu saber Porque aqui está a 36 graus Está muito calor Hoje cheguei a casa Já estou mais pesquinha E pronto Eu vou acabar o vlog aqui Já estou em casa Unhas feitas Estão lindas Maravilhosos Digo aí nos pentares Se quiserem mandar-me ideias Para o instagram Também podem enviar Que eu aceito E pronto Agora vou acabar aqui o vlog Vou tirar a roupa Tomar um douche E vou trabalhar nos próximos vlogs E nos próximos vídeos Por isso Espero que tenham gostado Deixem um like sim Subscrevam o canal Sigam-me nas minhas redes sociais E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau